Oi gente, desculpa a voz. Eu quero mostrar para vocês tudo o que eu trouxe da Dinamarca. Vamos lá ver. Essa é a mala que a Marisa me deu para trazer. Eu e a Sabrina pagamos 33 euros por 15 quilos, que na verdade a gente trouxe 19, que deixaram a gente passar a mais, sem excesso de bagagem. Desse lado, eu trouxe essa bota que a Marisa me deu, que é em couro. Ela comprou e ficou pequeno no pé dela, por isso que ela me deu. Adorei. Essa outra aqui também. Essa é nova. Aí eu trouxe essa daqui, que é uma bolsa lá da Fazenda das Vaquinhas. Essa bolsa aqui tem um copo. Vou mostrar para vocês depois. Essa mochila. Aí é desse lado. Essa pulseira aqui foi que eu ganhei da Lúcia. Ela tem duas casas na Turquia, então ela vai muito. Aí eu trouxe de lá. Aí ela me deu também essa bonequinha aqui. Que ela mesmo faz de linha. Olha como é fofa para a Sofie. E essa outra aqui, a Marisa mandou para a Katelyn. Aí, da festa, sobrou muito, muito bombons e chocolate. A Marisa é muito exagerada, comprou muitos. Aí eu fiz esse saquinho aqui. Cheio de chocolate. Não tinha necessidade de comprar, já que lá tinha muitos. Eu fiz um saco desse, a Sabrina fez um saco desse, as meninas também. Ah, e daqui o copo. Pôr de vaquinha. Aí eu fiz nessa loja aqui. E lá. Comprei umas roupinhas para a Sofie. Esse aqui. Esse aqui é um vestidinho. Aqui tem uma blusinha. Aqui tem uma blusinha. Aqui tem outro vestidinho. Essa cor muito cheguei. Meu balone aqui. Esse outro vestidinho. Aqui tem outro vestidinho. Todo brilho. E um biquíni. Aí a Marisa mandou para a Katelyn. Esse vestido aqui. Que é um vestido elegante. Esse daqui para mim, que ele está versado. Elegante também. Porque esse daqui é S. E aquele outro ali é M. Aí aqui eu comprei. Na lojinha. Que se chama... Que se chama... Que mora na Dinamarca, sabe? Que são lojas de roupas seminovas, usadas. Tipo... É... O nome é o nome? O nome é Bazaar. Bazaar. Que lá eles ajudam instituições. Da África. Aí aqui tem. Eles ajudam instituições da África. Ásia. Todo o dinheiro arrecadado na venda dessas roupas, produtos. Nos vlogs. Vocês vão ver. Essa loja que eu estou falando para vocês. Tudo de alta qualidade. Na Dinamarca, as pessoas têm possibilidade de comprar muitas coisas. Muitas coisas. Então, tantas. Elas não querem mais. E doam. Justamente para ser vendidas outras pessoas. E... Para ajudar na caridade. Os dinamarquês são muito caridosos. É um... Eu vou falar sobre isso. Aí eu encontrei esses pratos. E... Tive a ideia de dar como souvenir. Já que são fotos... Da cidade onde eu... Passei. Eu visitei. Essa daqui, ó. Na igreja. Aí, aqui é a outra cidade que eu visitei. Anjos. É a igreja. Um prato desse daqui vai para a minha sogra. E até para a minha cunhada. E essa roupa aqui. Que é um macacãozinho que eu fiquei apaixonada quando vi. Eu comprei para mim. Ó. Lindinho. Comprei no Bazar, na Dinamarca. Os dinamarquês adoram Bazar. Adora. Faz parte da cultura deles. Rico. Pobre. Quer dizer. Lá não tem pobre, não. Lá a igualdade social é muito grande. Então. Todas as pessoas frequentam os... Os... Os Grêmio Bru. Aí, aqui. É um temperinho. Eu adoro. Delícia na batata. A Dinamarquês come muita batata cozida. Aquelas batatas super. Eu trouxe um molhinho. Sals. E aqui. Eu fui na fazenda de Vison. Que é onde eles criam os animais. Para fazer casaco de pele, né? Vison. Que lá se queima mint. Esse animalzinho aqui. Esse aqui são tatuás que eu trouxe. Que eu ganhei da minha amiga Eliane. Que ela é dona, juntamente com o marido, dona da fazenda. De mint. Ó. Uma caneta. Esse aqui. E esse... Coisinha de colocar no cabelo. Isso daqui que é a pele. Verdadeira. Divisão. Mint. Os animais. Que vocês vão ver. No vlog. Aí eu comprei esse aqui. Que tava em oferta. Isso. Esse creme. Shampoo seco. Alce. Aí eu trouxe pro Paulo esse perfume aqui da Axe. Comprei essa blusinha aqui, ó. Pra Sophie. Frozen no supermercado. Que eu ia vendo, eu ia pegar. Essa bonequinha, a Marisa mandou pra ela, ó. Bonequinha. Aí aqui tem mais coisas que eu comprei. Da H&M é só... Eu comprei só a tiara no dia que a gente foi pra Alce. Ó. Ó. Esse bingo. Esse bingo de figurinhas. Tá aqui. A tiara que eu comprei. A tiara que eu comprei na H&M. Ela amou. Mais. De cinco coroas, ó. Menos de um euro. Menos de um euro. Um euro é sete coroas. Muitas crianças com esse bonézinho. Aquele bonézinho do Kiko. Só que tem esse aqui, ó. Aí eu disse, eu quero esse boné pro Thomas. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu comprei. Daí eu tenho que ter comprado dois, um passo por aqui também. Comprei esse óculos. Vocês já viram. Nos vídeos, no vlog, nas fotos. Aí ganhei também da Lúcia. Essas três pulseiras que ela traz lá da Turquia. Juntamente com essa outra que tá no braço, ó. Lembrancinha da Lúcia. Lúcia, você é uma amiga brasileira que a gente conheceu lá. Amiga da Marisa. Um amor de pessoa. Me deu várias coisas. Inclusive um vestido que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, esse aqui eu comprei pra Ketlin. Esse colar. Coloquei tudo aqui. Comprei esse pó. Esse óculos aqui que é de veludo. De veludo. Comprei pra Ketlin também. Comprei esse. Coloquei. Aí a gente foi pra Olhos. E cada uma das meninas, nós somos as formiguinhas. Ó, cada uma ganhou uma formiguinha. Prateada. Comprei também um cortador de queijo lá. Um esmalte. Marisa me deu esse pincel aqui. De base. Esse batom. Batomate. Esse pá de pringos. Linda, adoro. Simplesinho do jeito que eu gosto. Pronto. Daqui foi só isso. Esse chocolate aqui parece papelzinho. Bem, ó. Comecei a comer dentro do avião. Ó, bem fininho. Pra colocar no leite. Vou comer assim mesmo. O Paulo, eu trouxe esse contador de minutos que coloca no carro. Digital. Aqui é de papelão. Depois eu mostro direitinho onde é que coloca. Aí eu trouxe o jogo. Eu procurei pra comprar. Ó, a Marisa disse, compre não, que eu tenho dois. Leve esse daqui. Aí eu peguei esse daqui. Ela me deu. Ó. Vou mostrar pra vocês também. Eu tenho aqui das imagens. São várias imagens que tem que encontrar. E em menos tempo. Quem encontra em menos tempo, a equipe que encontra em menos tempo, ganha. Aí a Rosaline me deu esse vitamílio. E esse pão de queijo. Que a Ketlin, ou que a Sophie, vai amar. Aí eu comprei essa blusa aqui. O Arquito. Namorado da Ketlin. Ele queria uma blusa de futebol. Da Dinamarca. Do time Copenhague. Mas eu não encontrei. Não encontrei jeito nenhum. Esse biquíni aqui. Foi o pai da Ketlin que mandou do Brasil pra mim. Foi a Rosaline que trouxe. Lindo. Foi ela que escolheu o modelo. Olha aqui. Lindo. Amei. Lindo mesmo. Lindo, lindo. Olha a estampa. Perfeito. Lindo. Foi o pai da Ketlin que mandou pra mim. Aí tem esse vestido aqui. Que a Marisa me deu. Lindo. Aí eu trouxe. Não podia deixar de não trazer isso daqui. Tinha com a mente de Dinamarca. Essa remuleide. Que a... Que a Lúcia me deu. Olha que lindo. Ele deu o pescocinho assim. Preto. Ó. Lindo. Gostei muito desse modelo. Comprou na Vero Moda. Aí essa roupinha aqui. A Ana Catrina. Comprou na internet. E não deu nela. Nunca vestiu. Olha como é pequeno. Comprou na internet. Às vezes é assim que acontece, né? Ó. Shortinho. E a blusinha. Aí ela viu que dava certo. E na Sofim. Mandou pra Sofim. E esse daqui. Foi a Marisa que deu. Ó. Os brinquinhos. Tem esse colazinho aqui. Esse outro brinco. Esse daqui é paquete. Gosta. Coisa grande. Esse daqui. Acho que eu vou ficar com esse. E esse. Vou dar esse aqui pra que quer. Vou ficar com esses três aqui. Pronto. Essas foram as coisinhas que eu trouxe. Da Dinamarca. Espero que vocês tenham gostado de ver. Eu quero agradecer muito, muito, muito a Marisa. Por esses dias. Não só pelos presentes. Mas também os dias maravilhosos. E o encontro com as meninas também. Um beijo pra Andressa. Pra Rosali. Pra Sabrina. Pra família da Marisa. O Ian. A Kika. A Ana Catrina. O Iep. O Matias. A família do Ian. É o pai. A mãe. Os irmãos. Que a gente encontrou na festa. Na comunhão da Ana Catrina. A Eliane. A Lúcia. A Sandra. Que veio ajudar a fazer as comidas. No dia da comunhão. O filho da Sandra também. A filhinha. A Júlia. Quem mais que eu conheci lá? A Daniele. Daniele, o marido. E o Kevin. Ai gente. Conheci pessoas maravilhosas. Maravilhosas mesmo. É isso. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.